Oi gente, que alegria poder estar aqui com vocês. Eu fico cantando com os mentores e eles me deixaram falar, me deixaram contar a minha história, um pouquinho da minha história. Eu tenho só 16 anos, desde que nasci quando estava na terra, meus pais logo souberam que eu tinha uma doença muito difícil, atrofia dos meus músculos. Eu sabia que pouco a pouco meus pais sabiam que eu ia perder os movimentos da perna, dos braços e assim por diante. E foi em função da minha doença que meus pais buscavam a sua questão, para entender melhor essa questão da reencarnação. Por que fazer uma criança tão pequena e ainda sofreu tanto? E assim eles entenderam a justiça de Deus. Que tudo está certo como está. Que se Ele era com meus pais, e se eu era esse filho que necessitava tanto de cuidados, eles estariam firmes cuidando. E assim aconteceu. Fui perdendo pouco a pouco os movimentos. Vi as outras crianças correrem e não podiam morrer. Daí ele morreu dentro dos braços, não conseguia pegar nenhum lápis. Daí fui perdendo todos os outros movimentos, não conseguia nem sequer virar minha cabeça de lado. E minha mãe, todas as noites, ia para mim. Me preparava porque ela sabia que eu ia embora cedo. Já era previsto. E ela me contava histórias do plano espiritual. E ela me contava como seria o meu desencarno. Encontrei nesse caminho amigos queridos que me ajudavam, carregavam minha cabeça de rosto. Outros tinham medo de mim, outros viravam a cara, não importa. Até que um dia chegou o grande momento. Minha mãe, de mãos dadas comigo, percebeu que eu ia partir naquele instante e dizia, vai entrar naquele instante. E eu fui. E quando cheguei no plano espiritual, foi a minha verdade. Eu estava preso numa carreira de rodas, de repente não estava mais. Eu podia andar. Eu podia mexer no braço, meus dedos, minha cabeça, a minha verdade. E aí descobri algo mágico, que apesar de eu ter asas, eu podia voar. Foi maravilhoso. Eu voava no estalar de dedos e ia daqui para lá, de lá para cá. Foi um brilhombre maravilhoso. Mas eu cheguei à presença dos leitores que me acolhiam. Agradeci o apoio da minha mãe, que por causa dela eu tive uma preparação melhor para o meu desencarno. Mas eu queria saber por que a cadeira de rodas, por que uma doença tão terrível, que não funcionou para aquele corpo. Por que? E eles me contaram. Lá para a Idade Média, eu fui um carcereiro. E eu maltratei muita gente, torturei, fiz verdadeiras barbaridades. E descobri que aqueles pais que me acolheram, eram uma das pessoas que eu tortuei. E eu descobri que eu desencadei, segurando as mãos da minha mãe. E descobri também, que um dia eu amputei aquelas mãos. Mas hoje, eu sei que eu resgatei todo o mal que eu fiz. E hoje eu estou no plano espiritual. Faço parte de uma fraternidade, cujo nome são Jovens Fraternidades Jovens da Paz. Porque quando eu me fui, minha mãe disse, vai em paz meu filho. E hoje eu estou em paz. Estou aqui com vocês. Fundei essa fraternidade, que participou o tempo todo desse evento maravilhoso. Cada membro dessa fraternidade está agora abraçado a um de vocês. Sinta o nosso carinho. Sinta o nosso amor. E não desperdiciem essa oportunidade encarnatória. Usem para fazer o bem. Para que mais tarde não sofrem as consequências que eu sofri. Sejam jovens da paz. Mensageiros da paz. Que Jesus nos ilumine e vocês levem para casa o nosso abraço e o nosso carinho. E aí